Bossominho rebelde sem causa, a Vivi voltou Ei Bossominho, trouxe dois vídeos especiais pra vocês, viu? É, vocês que estão reclamando aí dos gastos das viagens de Lula, né? Que Lula tá viajando pra trazer investimentos pra o país E vocês que estão reclamando dos gastos Fiz dois vídeos especiais pra vocês, viu? Esse é o primeiro, só pra lembrar vocês Daquela viagem do príncipe das trevas pros Estados Unidos Aquela viagem de Orlando E ele foi pra terra do Mickey É, os gastos de Bolsonaro na terra do Mickey Bossominho, assista aí esse vídeo O Tribunal de Contas da União quer saber da Casa Civil da Presidência Informações sobre a viagem realizada pelo então presidente Bolsonaro Ele embarcou como presidente ainda, né? No dia 30 de dezembro Ficou três meses lá nos Estados Unidos, na Flórida Pro relatório, se destacam os seguintes gastos De Bolsonaro na terra de Mickey 22,7 milhões 22,7 milhões, minha gente 22,7 milhões Não é dinheiro de pinga, não, né? E aí, Bossa, o meu que dizer, hein? Enquanto tu tava lá na filinha do osso O minto tava na Disney, ó 22,7 milhões E a Vivi adora 23,7 milhões E aí, Bossa, o meu que dizer, hein?